Oi, pessoal! Bem-vindo para o meu canal. Hoje estou fazendo um vlog do Touch de Turquia. Eu desejo que vocês vão gostar. Vamos! Nós vamos ir para a praia com o carro. Tchau! Tchau! Agora nós chegamos para o mar. Vocês vão ver o lindo mar aqui. Agora estou na praia e hoje o mar está maravilhoso. Oi, pessoal! Agora estou caminhando ao lado do mar. É maravilhoso como aquário. O mar está muito quente aqui. A Turquia tem muitos, muitos lindos mar. Mas, para mim, este mar é o mais lindo da Turquia, para mim. Do Touch de Turquia. Eu gosto de quente mar. Se vocês também gostam de mar quente, vocês podem chegar aqui. Tchau! Música Música Agora é esta 10 da noite, nós vamos ir para a praia novamente, mas desta vez nós vamos ver o IATS. Música Música Então pessoal, hoje eu te mostrei que eu ir para a praia com o carro, mas vocês também podem ir para a praia caminhando, está muito perto. Agora estou ao lado do mar novamente, é um pouquinho escuro aqui agora, eu sei. Gente, estou no fim desta praia, nós caminhamos até aqui, e agora chegamos pertinho deste navio. Música 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 Muito obrigada por assistir este vídeo. Este vlog vídeo do Touch de Turquia, não esquece para inscrever para meu canal por mais vídeos assim.